E aí, coisa lá, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, como que eu não tô bom? Hoje chegou o dia de abrir as coisas da caixa postal! Ai, fazia tempo que eu não ia fazer esse vídeo, né? Eu tô aqui curioso, quem tá me perseguindo lá no Instagram Viu as caixas que eu tô postando que chegou Aqui eu andei postando algumas fotos também Mas lá no Instagram eu postei até a mãe, gente Até a mãe ajudou o bar de a caixa De curiosidade pra ela saber o que que tinha Eu acho que se ela pudesse ter um poder Ela ia ter aquele poder de super-hob, de visão de raio-x Se empolhar dentro da caixa, apesar que eu ia também ter, né? Eu tenho certeza que vocês iam ter também Fubá, vocês estão curiosos pra saber o que que chegou na minha caixa postal? Ai, eu tô morrendo de curiosidade também Mas antes vocês têm que se inscrever, Fubá É muito importante que você esteja inscrito Eu tô percebendo, eu tô sentindo Que tá faltando alguém por aí que não se inscreveu ainda É só apertar o botãozinho vermelhinho, Fubá do céu Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube ficar feliz Aperte o sininho também, porque daí o YouTube avisa o C Que tá vindo vídeo aqui E vamos abrir essas caixas agora, Fubá Porque eu tô comendo meus dedos de curiosidade A primeira que chegou foi essa daqui, ó Do meu amiguinho, Fábio Ele que mandou pra mim Ai, eu tava louco pra ver logo, gente Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Porque eu sei que vocês estão curiosos também Ai, meu Deus Vocês não vão querer ver, né? Ai, eu sei que vocês vão querer ver Porque vocês são curiosos Gente do céu Olha isso daqui Olha a lombriga que vai despertar nos seis É um chocolate, meu Deus do céu O que que é? Uma garrafa? Meu Deus, é garrafa Ai, será que deu pinga pra mim? Deixa eu ver aqui Ai, não é possível, gente Dar pinga Eu não sou de bebê Eu vou no bar assim Só pra visitar meus amigos Pra levar uma palavra de oração Uma palavra de carinho Não existe outro motivo pra ir lá Deixa eu abrir aqui Ai, meu Deus Abri laço, né? Esse laço é bonito Dá até dó de jogar, né? Pergou o seu jogo Se fosse mulher Já saia com esse negócio aqui na orelha Assim, ó Que nem aquela índia potira Assim Mas que chocolate cheiroso, gente do céu Dá até pra esfregar no sovaca Cheiroso que tá Hummm Meu Deus Eu vou ter que mostrar pra vocês É muito bonito demais Que tá cheio de garrafinha Ai, pergou se eu tenho unha pra abrir Ai, abri, abri Abri aqui assim, ó É um negócio assim que chique, ó Mas tem um monte de garrafinha, ó Tem garrafinha de maracujá Não, não é maracujá Amarula Ai, deve ser chocolate Sabor das coisas Olha, tem sabor de cunhaque De cereja e de amarula Ai, meu Deus do céu O cheiro é o que é mais delicioso do mundo Se eu puder, eu como com prástico Pois eu faço um vídeo aqui Experimentando pra vocês Vocês aguardem Ai, eu não vejo a hora de comer, gente do céu Será que não é justo comer um chocolatinho? Só um pedacinho? Ah, vou comer, tem três sabores Ó, a cachorrada lá tem lá fora Pegar só um pedacinho aqui pra não dizer, né? Se não, até fazer o vídeo experimentando as coisas Ai, mas é bonito Ai, olha Olha, gente, uma garrafinha Ai, quer ver? É só de marula Gente do céu, que gostoso Vem uma marulinha dentro aqui, você tá vendo? Pode beber, ó Que delícia, meu Jesus Cristo Ai, não vou aguentar Hum, que delícia, olha Por dentro Que delícia, deliciosa, né? Hum Fabinho, muito obrigado Ai, que delícia que tá Eu tô certeza que eu vou comer tudo isso daqui Se eu abusar, eu como até a caixa Muito obrigado Eu adorei o presente Agora tem que beber água pra continuar o vídeo, né? A próxima caixa é essa daqui Olha que vem, ó Dá um que veio, Jesus Essa aqui veio de Cidade Montes Claros, Minas Gerais É da... Cadê o nome, Jesus? Nai? Acho que é da Nai que tá escrito aqui Eu não sei se é Nai ou é Nau É da Nai Ruas Ai, eu já quero abrir Tô logo com vontade de abrir Abrir com jeito, abrir com carinho aqui Pra não estragar, né? Pobre do céu Calma aí, que tá abrindo Espera aí, pobre do céu Ai, gostou de rasgar, né? Ai, abriu, abriu Eu nunca sei qual que é o lado pra cima Eu vou achar aqui, pera aí Tá abrindo Meu Deus do céu, tô um monte de coisa aqui Ai, como que abre aqui, Jesus? Eu tô louco Ai, ai, pera Ai, tá abrindo Senhor Jesus e as coisas que tem aqui Pera aí que eu vou mostrar Um por um do céu Primeiro tem esse daqui, ó É um livro Ai, gente do céu Eu gosto de ler livro Esse daqui o nome do livro é Quatro histórias de amor Imagina se fosse quatro contas pra pagar É o que tem ali em cima da minha mesa Agora, nesse exato momento Ai, meu Deus Já gostei esse daqui Já quero ler Ai, tô com tanto livro acumulado Pra ler, gente do céu Eu tinha que ser que nem uma aranha Com oito zói pra ver tudo Mas eu vou ler, se Deus quiser Vem também Olha esse óculos escuro aqui Ah, você acha que eu já não vou pôr? Mas vai ser agora, porra do céu Vamos ver que chique que eu vou ficar Olha, gente do céu Parece que apareceu até dinheiro na minha conta Só de colocar esse óculos Que chique Eu adorei Não é daqueles que você compra na barraquinha Qual que você põe E as coisas ficam até redondas Assim, ó Já quero sair com ele hoje pra rua Tem mais coisa aqui, ó Tem esse guardanapo de papel Guardanapo de papel, ó É que aqui em casa tem guardanapo de papel Tem esse guardanapo aqui Olha Eu não vou falar pra vocês Eu vou falar Vocês vão achar que é mentira, amiga Vocês acreditam que hoje eu tava triste Porque o meu guardanapo Pegou a emuloração Eu não sei de onde que eles pegam emuloração Pegou a fubá do céu Cheio de pintinha preta Parece uma galinha d'angola Mas eu quero fazer voar no lixo amanhã Agora eu vou usar esse daqui, ó Ai, que bonitinho Dá até dó de usar, né Colocar por cima do meu fogão, assim, ó Que é pra visita não ver a chujeira A gente faz assim Vai falar que vocês nunca fizeram Ai, eu adorei esse guardanapinho Isso aqui eu tenho que esconder da mãe, né Porque senão você já sabe o que acontece Vai parar dentro da gaveta dela Ó, tem uma cartinha aqui também Ainda bem que ela colocou a cartinha no lugar bem certinho Que eu consigo ver Porque senão é difícil de achar Quero te agradecer por toda a alegria que você traz através dos seus vídeos Ai, gente, que carinho Tem hora que eu nem acredito que vocês gostam do meu vídeo, sabia? Fico pensando, tem hora Do que que eles dão risada? Mas vocês gostam, então eu tô fazendo Ai, eu vou guardar essa cartinha junto com as outras aqui E eu vou tirar só pra ler as cartinhas pra vocês verem E tem mais esse bichinho Nossa, que bichaiada Ai, gente do céu Ai, vocês não sabem o que é isso aqui Eu vou abrir que vocês têm que ver Peraí Olha que fofura Que belezinha, gente do céu A capivarinha Olha isso, gente Mas não é só uma É um criame de capivara Vocês querem ver? Olha essa daqui Que belezinha Ai, meu Deus O que que eu faço com as capivarinhas bonitinhas dessa? Peraí, tem mais duas irmãozinhas aqui Irmãozinho, não sei Que hoje em dia já viu, né? A situação que tá o mundo Olha essa aqui E olha essa mais outra Ai, gente do céu Olha se eu posso com isso Um criame de capivarinha Tudo bonitinha Ai, dá vontade de criar As criadinhas Ai, que belezinha, gente Onde eu vou pôr tanta capivara agora? Ai, que bonitinho Ai, eu adorei as capivarinhas, ó Ai, elas já vão pedir emprego no canal aqui Pra pular dentro do rio na hora dos alisamentos Ai, meu Deus Pulou essa Essa aqui é uma capivara muito rebelde Não pule Ó, cariquinha, gente do céu Ai, que pecadinho Não dá dó Ai, muito obrigado Muito obrigado mesmo Muito obrigado pelo livro Muito obrigado por todos os presentes Vocês são um amor de pessoa, gente do céu Essa daqui tá muito gordinha, ó Comeu demais A próxima caixa é essa daqui, ó Essa tá um pouco pesada Cadê, meu Deus? Essa aqui é da Rubenice Lá de Minas Gerais também Ai, já vamos abrir aqui Porque eu quero ver o que tem aqui dentro Gente do céu Ai, eu brincando de roda roda Olha só a gente que tem aqui E olha só, você só vê o zoinho meu aqui, né Essa caixa tá bem bonitinha aqui, gente Que por fora já veio usar adesivinha aqui, ó Lembrei-me de você Tá aqui Tem um coisinho que tá escrito aqui Mailone? Ai, gente, pergunte se eu entendo a letra Tudo jeito de médica Pra que derruba o Enice Bom, vamos abrir Ai, abriu, gente do céu Abriu Nossa senhora das coisas que tem Ai, vou pôr aqui pra vocês poderem ver Primeiro vem esse negocinho aqui, ó Ai, eu vou ter que abrir pra vocês verem Ai, que bonitinho, meu Deus do céu Olha lá É uma faixinha Que tá escrita Imagina, tá escrito cobrança Ai, eu dou um pulo aqui Que nem cabrito Ó, tá escrito Feliz Natal Ai, que bonitinho, fuma do céu Igual aqueles de filme que coloca assim O Natal fica feliz Eu achei uma belezinha esse daqui Já vou ver se eu enrosco lá atrás, né Vou fazer o nosso cenário Veio aqui também duas cartinhas Ai, tô me sentindo a xuxa agora Quando jogava as cartas pra cima Ai, que carta bonitinha Olha, veio até com um negocinho aqui Ai, que letra bonita, meu Deus do céu Leu um pedaço 5, 6 Amo você de coração Continua a ser esse menino lindo que você é Beijo da avó, Rubenice Ai, que belezinha, ó Ele escreveu bastante coisa aqui, ó Eu vou guardar, Rubenice E depois eu vou ler certinho Ai, que letra bonita da Rubenice Eu queria ter essa letra A minha é um hierogrifo Apenas eu penso que eu vim da China Ó, agora veio esse outro cartãozinho aqui também Dos Três Reis Magos Ai, que belezinha Eu lembrei da avó A avó que gostava dos Três Reis Magos E aqui dentro tá escrito um monte de coisa bonita, ó Fubá, você é luz Eu te amo do jeito que você é Marlene Ai, meu Deus do céu Olha que belezinha também, gente Deixa eu guardar aqui Pra nós ver o que tem dentro da caixa Que eu sei que vocês estão curiosos Vocês estão se roendo Tô vontade de ver Ai, gente, verdade Eu vou abrir essas coisas Eu me sinto no Roda Roda Jequitica Patrícia Bravanel Ó, veio esse travesseirinho Bem fofinho aqui Nossa, é mais fofo Que a minha vida Um monte de jornal Que é pra poder Proteger, né Deixa eu ver O que que tá sendo protegido aqui Ai, meu Deus O que será que é isso? Deixa eu ver Pera aí, Fubá do céu Ai, eu vou dar rasgato da caixa, né O saquinho aqui Ai, que belezinha Olha esse papai noelzinho Tudo penduradinho Fubá do céu Uma carreira de papai noel Pra dar conta de entregar um presente Pra todo mundo, né Ai, que bonitinho Um, dois, três, quatro Não, três só Ai, eu tô vendo o papai noel demais Aqui já também Que belezinha Já vou colocar pendurado ali também Sabia que eu não tenho coragem De colocar pra fora E daí vai vento Vai chuva Vai sol Vai poeira A pele dos coitadinhos não entra Ai, que belezinha Esse papai noelzinho Olha de pertinho Pra vocês verem aqui, ó Olha o zoinho dele Ai, que bonitinho Tem mais coisa aqui Calma aí Ai, que delícia Que que é isso É um torresmo Com sabor de costela Com limão Ai, eu tô falando Eu vou ter que fazer um vídeo Experimentando as coisas pra vocês Eu vou até guardar Não vou experimentar já, não Veio outro desse de torresmo Com Nossa, eu nunca vi desse Na minha cidade não tem, gente Tem na cidade não sei A mãe só faz corinho de porco pra mim Minha nossa senhora Nunca mais vou ter bafo Um engradado de chicrete Olha que delícia Ai, eu quero ver Ai, não vou aguentar Só dói a vida Ai, que cheiro de hortelã Meu Deus do céu Ai, tá fechado Bom, vou deixar isso aqui Pro vídeo de experimentar Nas coisas Que eu vou experimentar pra vocês Juntando a água na boca já Olha, veio esse daqui Pão de mel Ai, que delícia Fubá do céu Não dá pra sentir o cheiro Mas as minhas lombrinhas Já tá tudo olhando Assim pra cima Com os olhos milindrosos De vontade de querer Eu quero também Cês querem? Eu sei que cês querem Cês são lombriguentos? Veio esse panetoninho aqui Com gostos de chocolate Ao leite, né? Não é um chocolate qualquer E essa menininha aqui Querendo comer meu chocolate Veio esse café solúvel aqui Eu adoro café solúvel Facilita a vida da gente É só colocar assim Já tá feio Eu não aguento Ficar passando com as duas coisas Veio esse aqui Caputino Ai, que gostoso Me senti finíssimo agora Imagina, chega uma visita Em casa Entra a dona da visita Cê quer café solúvel Ou cê quer caputino Uma vez eu conheci um menino Que ele dava uma de chique, né? Daí ele foi lá em casa Uma vez aí Falou pra mim Lá em casa nós só bebe capucino Adoro capucino Eu achava que era capucino Até o dia que contaram pra mim Que era caputino Olha esse daqui É um... Olha, eu tô falando E me lembendo bem Isso aqui é um brownie Tá escrito brownie Acho que é assim que lê, né, gente? Eu nunca comi um brownie Cês acreditam? Ai, olha Morrendo vontade de abrir Só pra comer esse tarde brownie Mas calma Calma lá, fuba Senhor glorioso Cês vão morrer agora Olha o tanto de bombom Sonho de valsa Que veio aqui Gente do céu Se eu comer no dia Será que é perigoso A dor de barriga? Eu acho que vai dar, né? Ai, que gostoso Adoro sonho de valsa Porque por dentro É de amendoim Eu gosto de amendoim Ai, não vejo a hora de comer Esse daqui também Gente do céu Mas tem muita coisa nessa caixa Veio Três de chocolate amargo Ai, que delícia Meu Jesus Cristo Amém Eu quero Eu não vejo a hora de experimentar 40% de cacau Tá escrito aqui Veio esse bis de Oreo Eu nunca comi desse Será que eu comi? Não, de Oreo ainda não Veio esse bis aqui De bis branco E veio esse bis Ai, um bis de amendoim De outra marca Ai, gente do céu O que que eu faço Na minha vida agora? Vocês vão engordar junto comigo Que eu vou comer isso aqui Junto com vocês Porque nós tem que virar Uma pelota junto Eu quero que depois A turma pegue nós tudo Numa arrebanceira E empurre uma pelotona Só pra baixo Veio esse mirabel de morango Que já parece que eu tô sentindo sabor Veio essa bolachinha de morango Que parece que eu já tô querendo Veio esse mirabel de limão Veio dois mirabel de limão, aliás Que eu já super quero pra minha vida E veio esses dois mirabel aqui De chocolate Fubá do céu O que que eu faço? Como, né? Lógico Gente, vocês pensam que acabou? Tem um monte de coisa na caixa ainda Isso aqui não é uma caixa, gente Isso aqui é o caminhão do Faustão Ai, mas vamos fazer uma coisa, gente do céu Ó Tá cheio de coisa aqui ainda Vocês nem imaginam as coisas que tem aqui Eu vou mostrar só um pedacinho aqui pra vocês Só uma perinha Ai, chega Tá cheio de coisa nessa caixa aqui ainda Ai, tem mais uma carguinha ainda Ai, espera aí Esse vídeo tá acabando agora Mas vocês aguardem que vai ter uma continuação desse vídeo Pra vocês saberem tudo que veio na caixa Da dona Rubenice Vocês esperem Vocês aguardem por esperar Fubá do céu Olha, não tem dinheiro que pague o carinho do céu Vocês são muito, mas muito carinhoso Comigo mesmo, gente do céu O que que eu faço com vocês? Se eu pudesse eu dava um abraço E cada um pegava, se apertava, esmagava Felicidade que eu sinto por vocês Dona Rubenice, muito obrigado Muito obrigado mesmo pelo carinho Eu adorei os presentes Ainda tem presente pra mim ver aqui Eu hei de ver Eu vou ver junto com vocês Mas aguarde, Fubá Que vai ter continuação desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Cheio de as coisas pra vocês Tá cheio de vídeo Tem abrindo as coisas Tem as coisas de passar no cabelo Tem passar na cara Tem encher o bucho Gente, tá rechado de coisa aqui no canal Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, Fubá Assista um dos dois Que olha, eu tenho certeza Que você há de gostar de um dos dois E sorria bastante, Fubá Sorria sempre Deus que abençoe tudo vocês Porque tudo nós merece sorrir Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau